Policiais militares localizaram e apreenderam uma motocicleta irregular. O motociclista, ele teria visualizado a viatura da polícia e resolveu largar a moto e sair vazado, sair a pé. Os policiais militares conseguiram recuperar pelo menos a motocicleta que, olha, bonitona, novinha, foi levada para a delegacia de polícia. A ocorrência foi registrada na zona norte da cidade, mais especificamente no conjunto Aquiles Stengel. Uma motocicleta foi apreendida ali no conjunto Aquiles Stengel pelo 30º Batalhão e deu trabalho, porque o rapaz fugiu, teve até um acompanhamento, né, Josiane? Isso mesmo, policiais militares aqui do 30º Batalhão, em patrulhamento ali pelo bairro Aquiles Stengel, avistou esse alimento, né, numa motocicleta, entregando algo para outro indivíduo. E ao tentar abordar, ele empreendeu fuga ali por diversas ruas do bairro, não sendo possível abordá-lo, mas apreendendo essa motocicleta. E a moto totalmente irregular, né, Josiane? Ela estava irregular, nós não sabemos, né, o motivo pelo qual se foi somente, né, as medidas administrativas ali que estavam pendentes por isso da fuga, mas foi possível apreender essa motocicleta. Josiane, geralmente usam essas motos adulteradas, né, dublês, enfim, baixadas, para cometer crimes, para o tráfico também, por isso a importância, né, desse patrulhamento e a perseguição aí, né, o acompanhamento, né? Isso mesmo, né, a equipe que estava ali foi, né, em acompanhamento dessa motocicleta para tentar realizar essa abordagem. Infelizmente, não foi possível, né, a abordagem do indivíduo, ele poderia sim estar, né, com algum entorpecente, mas não foi possível, infelizmente.